Pede pro Paulista e o Cleo falar sobre o que é tesão, kkkkk Tesão é uma coisa forte que bate na gente E aí Paulista? Tesão você não segura né, você não controla né Não tem como controlar Quando ele aparece você executa né Qual foi o momento de maior tesão na tua vida, Cleo? Maior tesão na minha vida, foi a primeira vez que eu vi minha esposa apelar Ó, tá, pode ser O que é que tu Paulista? Foi o maior tesão na minha vida? É Segura, segura Foi quando eu, sabe que Vamos saber se o podcast vai continuar ou não Pergunta Continuando ou não o podcast Você sabe que eu tive várias experiências na minha vida, né Várias coisas Eu achei que aos 20 eu tinha visto de tudo Eu achei que aos 30 eu tinha visto de tudo Mas foi aos 35 que eu deparei com a coisa que me deu mais tesão Foi durante a residência de medicina Você formou em medicina? Sim, sim, fui médico E depois? Foi médico Você nunca prestou Eu já contei várias vezes aqui E você trabalhou depois com medicina? Já trabalhei um tempo Quanto? 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 Três meses Mas eu já abandonei né Mas eu, na residência de medicina eu presenciei a coisa que mais me dá tesão Rapaz Qual é? Você já viu um parto normal? Você já teve a oportunidade? Ali você tem tudo gente Ali você tem nudez Você tem Alguém? Alguém? Tzak Três meses Tzak Três meses Tzak 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 BRAAA